Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Três, oito Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Mountains Do Hmm will E você vem fazer o que aí, pai? Quero saber, entender. O que eu quero fazer aqui? Mano, eu quero me ter um jeito e falar, caralho, mano, que eu tô orgulho de você. Mas você não tá treinando, velho, daí do nada resolve o meu objetivo. Mano, porque eu tenho certeza que se você entrar aqui, Toguro, não vou te decepcionar, mano, é conteúdo todo dia, juro por Deus. Se algum tio fala assim, Toguro, hoje eu tô cansado, você quer, fala assim, ô, você quer, pai? Não dá, mano, tem gente querendo fazer, você não quer? Toguro, juro por Deus, mano, você fala assim, mano, não dá, tio. Toguro, juro por Deus que eu vou te honrar, mano, faz tempo que eu espero essa oportunidade, cara, tá lá, mano. Vou colocar em mim, mano. Vou gravar o seu shape aí pra ver o que a galera falou, peraí. Dá emoção? O seu agora aí. Mas você quer que eu força? Eu quero saber o que você quer da vida, pai. Deixa eu ver, deixa eu ver aí. Toguro, eu também tô me conhecendo, pai, tudo por Deus, mano. O que não dá mais pra mim ter minha vida que eu tô tendo, tio. Você é louco, mas meu pai, não é que eu tô falando, entendeu, mano? Posso falar da sua equipe? Se passa ou não precisa? Fala real, pai. Do nada eu tava trabalhando, você me dá um tapa na orelha e fala, Toguro, quero falar com você, pai. Mas então, eu queria muito pra eu poder participar aí, tá ligado, mano? O que você vai fazer aí, pai? Toguro, na verdade, mano, eu quero meter um shape, tá ligado? Que é tipo, assim, como eu posso te dizer, mano? Na internet você tem que ter uma... Eu não sei falar, Toguro, caralho, tipo. Pera aí, rapidinho, mano. É, pintor, chega aí, pai. É que você gravou todo nervoso, mano. Mas tipo assim, mano, eu queria ter uma autoridade, tá ligado? Chamou a pedra já? Oi? Chamou a pedra já? Pedra. Não é pra ela? Mandar uma mensagem. Então, Toguro. A pintura é meio lenta, pai. Hã? A pintura é meio lenta. Então, Toguro. Era pra vocês, Saifud, aí? Mas você ia se receber, qual que era? Caralho, Vitor, você tá grande, hein, mano? Beleza? Beleza? Tudo bom? Prazer, mano. Prazer. Deixa eu ver aí. Tô falando com o Toguro aqui, mano, né? Eu sou lá de Jacarei, tá ligado? E, mano, eu vim aqui ter uma oportunidade pra eu ter participado na mansão aí, mano. Ele tem uma imagem no canal dele que precisava de três pessoas, né, mano? Eu falei, Toguro, eu vim aqui faz quatro dias, tá ligado? Toguro não tava aqui, mano. Eu peguei e fui embora. Eu só tirei umas fotos aqui e tal com a minha mulher e fui embora. Aí eu cheguei em casa, mano, eu vi que o Toguro postou um vídeo, tá ligado? Falando assim, mano, eu preciso de três pessoas aqui pra mim fazer um projeto. Falei, na hora, mano. Falei, amor, mentira, mano. É nóis, cara. Eu preciso voltar lá, mano. Falei, eu vou falar com o Toguro. E hoje eu peguei e falei pra ela, amor, eu vou lá no Toguro. Eu tava conversando com o Guilherme, eu queria que ele fizesse esse trampo pra mim de meio campo. Só que ele falou, mano, pra mim não dá porque são muitas pessoas, tá ligado? Que... Pode chamar o pé da lá, pro cara. Que chama pra fazer... Chamou ela já? Mandei mensagem de pé. E são muitas pessoas, tá ligado? Falo pra ele fazer isso que eu tô pedindo também. Opa! Eu falei, já que não tem como ele fazer, eu vou lá e vou falar com o Toguro, mano. Aí eu chamei o Toguro lá e tava em reunião ainda, mano. Tipo, eu sei que isso até foi chato, Toguro. Foi mal, mano. Mas é porque o único jeito que eu consigo é falar com você, mano. É real, entendeu? Mas você quer meter um shape aí nessa parte? Vou meter um shape, mano. Tô franco pra caralho, tô mesmo, tá ligado? Mas já treinou na vida? Já, cara. E não tá treinando por quê? Porque agora eu tô desempregado. Tipo, eu não tô com dinheiro pra me manter, tá ligado? Aí eu queria a oportunidade aí. Toguro, juro por Deus, eu não vou te desapontar, mano. Você vai ter orgulho de mim, mano. Você pode ter certeza. Sei lá, pai. Já tá parecendo um grilo aí, pai. Tô parecendo um sucesso de grilo, mano. De verdade, mano. Mas eu vou meter um shape, mano. Eu vou meter esse shape, cara. Se tiver essa oportunidade, eu não vou desperdiçar, mano. Ô, já faz muitos anos que eu tô esperando essa oportunidade na minha vida, tá ligado? Sei lá, mano. Daí eu falei, mano, eu vou ter que falar com o Toguro. E você tá sem trampar há dois anos já. Se a gente tirar a carteira... Pai, quer lá chamar pedra não, pô? Tá. Mandei uma mensagem. Toguro, começo do ano agora, sabe o que eu fazia? Eu fico chateado, tá ligado? Quando alguém pega pé de lanche e não fica olhando o entregador ali, ó. É. Toda hora o bagulho. A saiu e era. Era um, era outro. É isso mesmo, valeu. Tchau, Toguro. Aí, no começo do ano agora aí, eu tava até meio depressivo, tá ligado? Eu falei, mano, esse negócio tá errado, eu vou dar a volta por cima, mano. Eu vou criar conteúdo, eu vou pra cima, tá ligado? Eu sei que isso daí é coisa da cabeça da gente, mano. Mas você tem uma ideia, ó. Eu arrancava até mato com a mão lá, cara. Por quê? Arrancava mato com a mão, cara. Pra quê? Pra mano pro cara lá, pro cara ganhar meu dia, né, mano? É foda, não tem muita opção pra ficar escolhendo o que dá pra fazer, o que não dá. O que parece eu faço, mano. E eu falei, mano, essa oportunidade pode mudar a minha vida, tio. De verdade. Não só a minha, como a da minha família, mano. Da minha mulher, entendeu, mano? Então se precisar, fazer qualquer coisa que você faz. Qualquer coisa, Toguro. Só quero uma oportunidade, mano. Só uma oportunidade, Toguro. E aí, pintor, você acha que esse cara bota o shape, produz conteúdo? Só dependendo, né? Eu já tenho um canal no YouTube, só que, tipo, eu não tô fazendo nada. Tem quantos inscritos? Ó, eu tô com dois meses, acho que eu bati 700 inscritos, se eu não bati, tá, falta 5 inscritos. Só que eu faço tudo sozinho, tá ligado? Deixa eu ver de costa aí, pai. Deixa eu ver de costa aí, pai. Caralho, as mulheres tão unhando aqui, hein, pai. Hã? O que que é isso aí? Os gatos? Unhando aqui. Tem nada, não tem? Tem, pai. Eu sei lá, mano, não sei. E você mora em Jacareí? Sou de Jacareí, mano. E se eu falar pra você pegar suas coisas aí e voltar, você volta? Da hora. É isso mesmo? Da hora. Um teste, pai? 10G pra ver se muda esse shape aí? Mas muda, Toguro. Você vai ver, mano. Eu juro por Deus, Toguro. Você vai ver o que é o cara pegar firme, mano. Ó, eu vou agarrar com unhas e dentes esse negócio, mano. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Você vai falar, caralho, esse moleque é cabuloso, mano. Eu não ia vir de lá até aqui duas vezes à toa, Toguro. Sei lá, mano. Tem gente que sai lá de Fortaleza, pô. Não, tô ligado. Mas só que comigo é diferente, mano. Essa oportunidade eu tô esperando faz muitos anos na minha vida, mano. De verdade, cara. Eu não ia vir aqui à toa, mano. Como é que você vai ter dinheiro pra ir e voltar? Dá certo? Toguro, dá um jeito, mano. Se você falar, mano, vem aqui ficar da IG, dá um jeito. 10G, pai? Botação, né? Mas tem que mudar essa porra aí, pai. Toguro, você vai ver o que que eu vou... Mano, é sério isso, mano? Convencer, convence aí. Convencer você, mano? É, mano. E a galera que vai assistir você aí. Ó, tipo assim, Toguro, é... Você tem quantos anos? 22. 22 anos. Já tentou de tudo na vida. Tudo na vida, pai. Já vendi latinha, já... Mano, até quando era mais novo, até galinha eu já vendia, mano. Sem zoeira, cara. Galinha, velho. Ô, né, mora lá na... Onde eu moro lá, é tipo assim, não é cidade, tá ligado? Onde eu moro é estrada de terra, tá ligado? E pra mim tudo é mais difícil. Até pra fazer pegadinha tem que ir lá na cidade, mano. Onde esse porra vai, pai? A gente vamos gravar um conteúdo pra mansão. Eu tô ligando, porque a gente... Vamos comprar algumas coisas pras criançadas ainda. Ô, Jair! Galera tá com saudade de você, Jair. O que é isso? Tá de óculos, Jair. Olha lá. Olha o Jair de óculos, velho. Olha lá. Então é isso, pai. Comenta mais aí qual que é a sua oportunidade aí, pai. Por que que você precisa? Por que que você... Por que que você acha que... Porra. Ah, Toguro, você é louco, né, mano? É... Você pode ter certeza. Porque, como eu te falei, mano, já faz muito tempo que eu tô tentando trampar, registrar, não dá, entendeu, mano? Eu falei, mano, isso daqui não é, não dá mais, entendeu? Acho que o tempo tá mudando, tá ligado? Os anos não é que nem antigamente. Mil novecentos e pouco que tinha que ter curso pra trabalhar. Hoje em dia não tem trampo, entendeu? Tudo que você vai fazer tem que ter experiências, aquilo. Já perdi muito serviço por causa disso. Falei, mano, eu vou trabalhar com internet, mano. Entendeu? E faz dois meses que eu tô, mano. E aí, Jair, e esse óculos aí, Jair? Deixa eu pintar o óculos que eu ganhei lá pra você, beleza aí. Ganhou de quem, Jair? É? Ganhei lá na... Na ótica... Como que é, mano? Gás? Gás. Ganhou mesmo? Ganhei. Ganhei. Caracaíssimo. Muita vocês aí, e você como que é feito, sumiu? Conhece o seu Jair, pai? Conheço não, mano. Pô, então você não assiste o canal, pai. Não, ele não conhece o teu Jair. Jair do Portão. Portão? É, Jair do Portão. Eu não peguei esse episódio ainda, mano. Não, vai pegar. Não conhece o seu Jair, mas não se pega no flagra aí. Eu sei como que tá aí. Oi? Você tá firme? Tô firme, Jair. E a rua, tá tranquila, Jair? Tranquila, tá tudo sossegado, né? Também, cara. Aí, seu Jair na... Na maciota. No Guarujá. Tá bom? Vou lá gravar. Vai lá, vai lá gravar, pai. Tá bom, Jair. Falou. O que foi, pai? Então, Tô, Goro. Tipo assim, eu... Antes, eu tava vendo que você tava muito focado, tipo assim, na Mansão Grey, tá ligado? Lá na mansão do Guarujá. Eu falei, mano, ainda não tá na minha hora, tá ligado? Só que como eu vi, mano, aquele conteúdo que você postou lá, eu falei, mano, eu sei lá, eu senti que você tava falando pra mim, mano. A verdade é essa, mano. Aí, daqui a pouco, do nada, eu não sou dos stories, que eu olho lá, você colocou lá uns stories assim, ó. As oportunidades são que nem cometa. Passa de 10 em 10 anos e, às vezes, ela vem, tipo, no escuro. Tipo isso que você postou, tá ligado? Você não vê, né, pô? Falei, você é louco, mano. Esse cara falou comigo, mano. Foi no mesmo dia, é. Do cometa? É, do cometa. Do cometa. Eu já tava aqui, só que eu cheguei em casa, eu vi lá e ainda por cima eu peguei, abri o seu vídeo do canal e vi lá você falando, mano, que você precisava de três pessoas, entendeu? Que um quer mudar de vida, um quer atleta e o outro pode ser um aleatório. E você é o quê? Qualquer um, parceiro. Eu só quero essa oportunidade pra gente mostrar que eu vou dar orgulho pra você, teu guru. Eu não ia vir aqui à toa, não, mano. Quantos quilômetros? Hã? Quantos quilômetros eu era de lá aqui? Ah, pai, é uma hora, né? E você vai e volta, se precisar. Se for preciso, eu venho e volto. Então vai lá, pai. Você tá falando sério? Nem me dá tchau, pai. É nada. Não, vira as costas e volta, e vai e volta, pega suas coisas pra dez dias. Volto hoje? Agora. Você tá falando sério? Tô falando sério. Então eu vou voltar, mano. Nem me dá tchau, pai. Então demorou, então. Demorou? Demorou. É isso mesmo. Tá falando sério, né? Tô falando sério, pai. Pode ir. Nem quero tchau, pai. O que eu vou te trazer, né? Roupa pra dez dias, cueca pra dez dias e tudo mais. Tamo junto, pai. Já faltou ele. Vai embora, pai. Eu quero ver cada doido que vem aqui na porta, pai. Olha lá. Espera que ele volta. Dá uma, disse. Jacareí, que é oportunidade. E aí, menor? E aí, pai. Dia das Crianças? Tá rodando a rua aí? O que tem de bom na rua? Eles estão atrás de uma nova, fala aí. Tá, mesmo? Tá ligado. Qual a ideia? Deixa eu ver com a nova ali. Quê? Deixa eu ver com a nova ali. Nova. Vai, pai. Olha as ideias. Vamos ver se ele é bom mesmo. Valeu, Flávio. Quanto ano que você tem? 21. 21. Namora? Que namora, o que, menor? É só pergunta que pergunta não. Você conquista. Se ela namorar, ela termina. Já manda a real, ué. Não, ela termina. Se tiver namorando, ela termina, menor. Quer ficar com o meu parceiro ali? Ué, eu não era pra você. Eu quero ajudar o outro. Eu ajudo o outro. Ah, eu quero, ué. Me ajuda no Free Fire. O que você quer no Free Fire? Jogo bem, pai. Jogo bem, o que? Oi, Tiago. Joga as nozes aí, só. Chama lá aqueles caras lá pra vir jogar com nós. Então é isso, meu. E aí, tá tendo um presente na rua das crianças? Vai, tá difícil, hein? Tá difícil. Na minha época, tinha umas doações na rua dos caras. Vamos ver se a internet vai rodar. Tá isso, cara. Vamos ver no que vai dar isso aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.